Abra o Facebook, ele é o aplicativo que tem um ícone com um, F, branco sobre um fundo azul escuro. Toque em Precisa de Ajuda, esse link estará abaixo dos campos de login. Toque sobre a opção Esqueceu a Senha, ela estará no menu principal. Digite o seu endereço de e-mail ou número de telefone, toque sobre a caixa de texto na parte superior da página e digite o endereço de e-mail ou número de telefone que você utilizava para fazer o login na conta. Toque na opção Procurar, ela fica no botão azul abaixo da caixa de texto. Selecione o método de recuperação de conta, toque sobre um dos métodos de recuperação na parte superior da página, Enviar por e-mail ou enviar por SMS. Toque em Continuar, essa opção estará no botão azul escuro abaixo das opções de recuperação de conta. Recupere o código da conta, neste momento, o processo dependerá do método de recuperação escolhido, e-mail ou SMS. Digite o código, toque sobre a caixa de texto, digite o seu código de seis dígitos, e entre com o código recebido por e-mail ou SMS. Toque em Continuar, essa opção fica abaixo da caixa de texto. Selecione a caixinha, Encerrar atividade em outros dispositivos, e toque em Continuar, isso fará com que qualquer seção da sua conta do Facebook seja encerrada em todos os computadores, tablets ou celulares conectados. Digite uma nova senha, você precisará digitar a nova senha na caixa de texto próxima ao topo da página. Toque em Continuar, fazê-lo substituirá a senha antiga pela nova. Acesse o site do Facebook, visite https2.com.br www.facebook.com.br Clique em Esqueceu sua senha, essa opção estará abaixo da caixa de texto, Senha, no canto superior direito da página. Digite o seu endereço de e-mail ou número de telefone, clique na caixa de texto no centro da página e digite o e-mail ou número de telefone que você utilizava para acessar a conta. Clique em Pesquisar, abaixo da caixa de texto, isso fará o Facebook procurar a sua conta. Selecione o método de redefinição de senha, escolha uma das opções a seguir, enviar código por e-mail, enviar código por SMS ou utilize minha conta do Google. Clique em Continuar, fazê-lo enviará o código por e-mail ou SMS. Recupere o seu código de verificação, o próximo passo dependerá da opção de redefinição escolhida, e-mail, SMS ou conta do Google. Digite o código, digite o código de seis dígitos no campo, digite o código, e clique em Continuar. Digite uma nova senha, digite uma senha no campo, nova senha, na parte superior da página. Clique em Continuar, isso concretizará a redefinição da senha. Selecione a caixinha, encerrar a atividade em outros dispositivos, e toque em Continuar, ao fazê-lo, encerrará as seções da sua conta em todos os computadores, tablets e celulares conectados, incluindo o dispositivo usado pelo hacker. Abra a página de contas hackeadas do Facebook, para isso, visite https2.com.br www.facebook.com.br REC de barra em um computador. Clique em Minha conta foi comprometida. Para achar essa opção, procure pelo botão azul no centro da página. Digite o seu endereço de e-mail ou número de telefone, clique no campo de texto no centro da página e digite o endereço de e-mail ou número de telefone que costuma utilizar para acessar o Facebook. Clique em Pesquisar, essa opção fica no lado direito do campo de texto. Digite uma senha, digite a senha mais recente que você lembra de ter utilizado nessa conta. Clique em Continuar, essa opção fica na região inferior da página. Selecione um motivo válido, marque uma das opções. Clique em Continuar, isso irá levá-lo para a começo da página de recuperação de contas hackeadas. Clique em Começando, essa opção fica no canto inferior direito da página. Clique em Continuar, ele fica na parte inferior direita da página. Digite uma nova senha, digite uma nova senha no campo, Nova, e novamente no campo logo abaixo. Clique no botão Próximo, ele estará na parte inferior da página. Marque a caixinha próxima ao seu nome e clique em Próximo, fazê-lo selecionará o seu nome atual como o nome da conta. Edite as informações que não foram modificadas por você, o Facebook mostrará todas as postagens, configurações e outras mudanças feitas recentemente. Clique no botão Ir para o feed de notícias, ele o levará para a página inicial da rede social. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.